E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui vem Fala Coelha e sejam bem-vindos a mais um vídeo! E no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês um dia meu e do Razorzinho que já deve estar chegando inteirinho, inteirinho não, fim de dia porque já tá meio tarde, mas o Razorzinho disse que ia vir aqui pra gente assistir um filme e aí eu vou estar esperando ele pra assistir o filme. Mas antes de começar esse vídeo eu peço que você é melhor vou te gostar porque é muito importante pra mim. Se inscreva no canal, bora bater a meta de 2 milhões de inscritos, por favor, estamos pertinho! E lembrando que eu e o Razorzinho criamos um canal novo, Razor e Coelha, corre lá pra você ver e conferir todas as novidades assim que sair o primeiro vídeo do canal, que não vai demorar muito, viu? Então corre lá, se inscreve e ativa o sininho que é o primeiro link na descrição. E agora sim, bora lá, eu tô esperando... Tinha que ser ela, né? Tinha que ser! Toda vez! É isso! E agora, como é que eu vou consertar esse aqui? Ah, olha quem apareceu, não é mesmo, Margarida? Do que você tá reclamando? Do que que eu tô reclamando? É! Do que eu estou reclamando? Jennifer! O que foi, Marcos? Do que você tá reclamando, Marcos? Por acaso, você sabe quem é que quebrou, estragou e pintou este? Não outro, mas este? Já disse que? Quebrou? É, Jennifer! Ah, eu acho que foi de uma vez que eu tava vindo pra casa, eu bati sem querer esse negócio aqui, ó! Ah, que legal! Olha só, você sabia que pra mim chegar até aqui hoje eu tive que pagar um cara pra me trazer de barco? É que eu não sabia que isso daqui... que não freava direito esse negócio, né? É, né? Porque, sei lá, por quê, né? Porque é meu e você não sai nadar! Mas é que eu tô aprendendo! Todo mundo merece aprender a dirigir as coisas, né? Concordo com você, mas não merece aprender quebrando as coisas dos outros! Mas é... é rosa, então é meu! Ai! Ai? Ai, eu tô muito bravo com você! Porque toda vez aí, se eu compro as coisas pra mim, você vai, xereta a pinta de rosa e fala que é seu! Nada a ver! Me fala uma vez que eu fiz isso, amor! Me fala uma... Você quer uma lista? Então é uma lista! Ah, não, fica quieto mesmo! Ah, enfim, olha só, depois a gente vai resolver isso, mas eu vou querer um jato de skin novinho, tá? Você vai comprar pra mim! Ah, vai sonhando! E é amarelão ainda! A gente vai ver o filme hoje? Ah, eu queria ver uma série, na verdade, porque... eu acho que seria bem legal! Ah, eu também queria, só que toda vez que eu chico pra você, você vai falar, ai, tô cansado! Mas é porque você sempre vai me chamar pra assistir série uma hora da manhã, ó! E tá de brincadeira, né? Mas agora não é uma hora da manhã? É, quase duas! Minha filha, não é! Tá, mas enfim, eu vou pensar no seu caso! Vai mesmo? Promete! Não, eu não prometo, eu vou pensar! Se eu tô falando que eu vou pensar, é porque eu não prometo! O que foi? Nada, não! Nada, não! Tá bom! Ué, vai olhar, você tá trocando mensagem com quem? Posso saber? Não interessa pra você! Ah, não! Fala aí, fala aí, fala aí! Por que que não quer falar pra mim? Eu quero ver! Eu nem tô trocando mensagem com ninguém, coelhita! Eu ouvi a mensagem chegando! Coelhita! Se eu estou falando que eu não estou recebendo a mensagem de ninguém, é porque eu não estou recebendo a mensagem de... Ah, recebi mesmo! Eu sabia! De quem é? De quem é? De quem é? De quem é? Falou pra mim! Ué, número desconhecido! Ah, então você... Ok! Então você é o quê? Nada, eu ia falar alguma coisa, mas não deu pra falar e eu perdi a fala! É, percebi! Tá, olha só! É... Aqui tá falando que... Que é pra gente ir até o final da rua? Da rua? Por quê? Um desafio pra gente... Ah, um desafio? É! Ah, aqui, escrito aqui! Comandante! Ai, meu Deus! Vamos lá ver o que que ele aprontou dessa vez! Ô, coelhita! Olha só! Eu não vou fazer nada que o comandante pediu hoje, não! Mas a gente tem que fazer, porque você sabe que se a gente não faz, ele manda... Uma coisa dez vezes pior! Minha mãe tá me chamando lá em casa! Não, não tá chamando você, não! Vamos! A gente só tá vendo que eu tenho que fazer um pulso! É... Já vai na frente! Ué, mas não tem nada! Não quero nem saber! Ué, que legal! São casas coloridas! Yeah! Que beleza! Que beleza! Vamos lá! Eu acho... Tá, mas tem alguma coisa escrita aí? Ah, pera, deixa eu ler, pera! Pera, lê você! Não, lê você! Eu não sei! Lê você! Vê o que tá escrito, deve ser... Mas deve ser alguma coisa sobre... Casa certa? Pera, pera! Ah... Cara, você receberam hoje o desafio de escolher a casa correta aqui no Minecraft! Se você escolher a casa errada, pode ser que vocês não se agradem muito do que virá por lá! Tomem bastante cuidado para fazer as suas escolhas! Assinado comandante! P.S. Uma casa contém algo muito bom! Caso vocês acertem, de primeira terão grande sorte! Caso não, boa sorte! Por que que eu falo boa sorte muitas vezes? Uhum! Será que tem alguma coisa muito ruim dentro das casas? Verde! Porque verde seria, tipo, pra gente... Verde é o certo! Não! Eu quero ver menos que a cor do amor da paixão! Mas é o errado! Ah, pera! Rapaz, escolheu o certo, então? É, o verde é certo e o vermelho é errado, então... Hum, faz sentido, coelhita! Não pode ser o verde! É verdade! Ha, 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 ha! Oita, coelhita! Meu Deus, são! Coelhita, coelhita, coelhita! Eles estão morados sem coelhita? Ah, não, não! Oh... Meu Deus! Ô, coelhita? Uhum! Olha você! Tô em casa! Por acaso, a bonitinha sabia disso? Ah, claro! Por que você tá entrando pela janela? É porque eu tava vendo que isso não tá quebrado. Eu não sabia, né? Como é que eu ia saber? Oita, eu acho que isso aqui tem dentro do céu ou no meio? Ah, claro, meu Deusinho, tem! Por que você foi escolher logo então de primeira pra ca... Peraí! Peraí! São vários eis na mão... Pois é, você viu? São vários! Por acaso, alguém aqui andou mexendo na minha fábrica de clones? Lógico que não, né? Só se for o comandante! Hum... Comandante, seu bundão! Seu bunda mole! Você mexe numa máquina não, hein? Então, Razor, olha só! O vermelho é errado, então só pode ser o roxo! Coelhita, eu quero ir no vermelho, porque a cor do amor é a cor da paixão! Mas o vermelho, ele é o X, sabe? Ele é o X de errado! É, e o vermelho era o certo e a gente se lascou! Mais eu, né? Mas e o roxo? O roxo é uma cor neutra entre essas duas, então eu acho que é o roxo! Vai pela lógica! Tá bom, então, tá bom, então! Só que agora você entra primeiro! 3, 2, 1 e... Vai! Prêmio! Ah! Amorada! Ah! Ah! Qual é a sua cor? Não, não, minha irmã! Ah! Qual é? Tinha que ser o roxo de novo! Olha, eu não sei você, mas eu não estou a fim de sair aqui, não! Mas se você seguir a lógica... Uou! O vermelho estava certo! Coelhita, eu não vou abrir mais nada porque o vermelho se estiver errado também... Eu não estou a fim de me lascar! Talvez você estava certo do início do vermelho! Ah, talvez! Talvez! Eu não vou lá tentar arriscar uma coisa que não é certa, Coelhita! Eu não vou me arriscar! Então, se eu for lá sozinha e ganhar o prêmio, o prêmio vai ser só meu? Ah, pera! Tem prêmio mesmo, né? É! Eu estou indo primeiro! Não, pera aí! O prêmio é de nós dois, né? Não, eu estou indo, tá? Eu vou primeiro! Depois ele quer vir falar que... O que você está resgatando aí? Depois você quer vir falar... Ai, agora eu estou em primeiro! Não, olha, eu estava esperando você! Você acha mesmo o que eu faria e deixar você sozinha ali, Coelhita? Não ia deixar isso acontecer, Coelhita! Tá bom, então! Mas, dependendo do que estiver aqui atrás dessa casa... Hum... Você vai dar a maioria para mim, né? Não! Ô, Coelhita, vem aqui! O que foi? Vamos tentar escutar para ver se tem alguma coisa de ruim aqui atrás dessa casa! Parece que está tudo feito meio mal feito, né? É, o comandante que faz, né? Tudo meio mal feito! É! É verdade! Mas, olha só! Você está conseguindo escutar aqui, ó! Porque aqui estava dando para ouvir mais ou menos alguma coisa! Aqui também está dando para escutar ela fazendo as unhas! Isso, e lixando o pé, credo! E aqui não está dando para escutar nada! Pois é! Então, pode ser que não tenha nada demais! Tá bom! Então vai na frente! Mas não quer ir na frente, não? Tá, eu vou! Eu vou! Tá, vai! Mas se eu for na frente, vai ser a oportunidade maior para mim! Não! Só eu vou na frente, não! Não, eu vou na frente! Entrou junto! Oh! Que isso? Oh, que legal! É o Jet Ski! Novinho! Novinho! Deixa eu ver, pera! Mas por que você coloca aí? Para poder abrir ele! Sério? Pera, será que tem que botar água? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, coita! Vamos levar ele lá para a água? Hã? Vamos levar ele para a água? Hum... Vamos! Mas, pera! Hã? Sorvetinho? Você pegou... Me devolve! Nossa! Me devolve! Não sei o que tinha! Acabou tudo! Me devolve! Eu vi que tinha açaí ali, você pegou tudo! Açaí? Devolve! É sério! Eu não vi! Poxa, eu não peguei nem o sorvetinho! Tá bom! Tá bom! Onde dá? Caraca, você me deu um só! Tinha muito mais! Tchau, Matala! Não acho bom isso! Ignorante! Tá, mas agora como é que abre isso daqui? Eu não sei! É assim, ó! Vem aqui comigo! Vem aqui comigo! Certeza! Primeiro a gente tem que vir na água! É sério? Daí coloca... Pera, tem que colocar aqui do ladinho, ó! Não, pera! Aqui não tá... Mas, agora a gente não sabe como é que é! Ué! Como é que será? Você tem que ter uma chave especial? Uh! Deve ser isso! E eu acho que a gente deve encontrar a chave, sei lá, talvez em casa! Né? Pera, me empresta o seu aí! É esse daí, ó! Pega esse daí! Ah! Agora sim! Que beleza! Que beleza! Taca a sua gasolina aí, Coelita! Tô! Então coloca a gasolina nele! Uh! Tum, 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 tum! Tum, tum, tum! Agora tem que botar no coisa, né? É, você pega ele segurando assim, aí você faz assim... É, eu só botei no meio do nada, né? Meu Deus, Coelita! Aí é um avinho! Vem pra aqui, ó! Ai! Olha que beleza, Coelita! Já disse que novinho! Agora só preciso pintar ele de amarelo! Oh, é mesmo! Ei, pera! Oxê! Tum, 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 tum! Tum, tum! Tum, tum, tum! Tenta aí! Coelita, pinta o meu também! Posso pintar o seu de rosa? Não, de amarelo! Mas eu só tenho rosa! Então não vai pintar, não! Sai de perto de mim! Uhul! Agora a gente ganha o jet ski novo! Tum, 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 tum! Tum, tum! Tchau!